Olha, se tem uma coisa que a gente tem que falar hoje neste jornal, é da vitória do Taubaté, dia de comemorar seis vezes campeão. De novo. O Thalita França, é muita comemoração para uma cidade só, o pessoal deve estar até dormindo até agora, de tanto que fez festa a noite inteira comemorando, imaginamos. A cidade está em festa, viu Elisa? Seis vezes campeão seguido, ex-campeão vôlei Taubaté. Não tem para ninguém, né gente? A final foi ontem em Campinas, o ginásio do Taquarau estava lotado. Foi uma partida super emocionante, três horas e meia de jogo. Vamos ver os detalhes dessa final então? Ginásio do Taquarau lotado, torcida fazendo aquela festa. Uma recepção mais que merecida para o time da casa. Campinas vinha para a final com a melhor campanha do torneio. Só que o Taubaté, que tem praticamente a base da seleção masculina na equipe, chegou focado. No primeiro set, o placar seguia colado. Campinas saiu na frente, 25 a 23. Mas o Taubaté logo empatou. No erro do ponteiro Canuto, 1 a 1 no placar geral. No terceiro set, o Taubaté abriu vantagem. E fechou com uma certa folga, 25 a 17. O time de Campinas não deixou por menos. Encontrou forças e fez 2 a 2. Quinto set, Campinas começou na frente. Mas o Lucarelli foi decisivo. No tempo normal, vitória do Taubaté. Como Campinas venceu a primeira partida, a decisão foi para o Golden Set. Mais 25 pontos. Depois de três horas e meia de disputa, uma defesa deu título para a Taubaté. Esse foi o quarto vice-campeonato do time de Campinas. Já o Taubaté, com mais essa vitória, agora é hexacampeão paulista. Parabéns para o Taubaté. Eles mereciam. Eu acho que nós também, mas aqui tem que fazer um vencedor. Lamentablemente para nós foram eles. Eu queria parabenizar cada garoto do time, cada atleta do time de Taubaté. Esses garotos ralaram muito, mas muito mesmo, sabe? Muito. Se entregaram de corpo e alma, deixando do lado de fora da quadra o cansaço, as dores, lesões e mereceram então esse título. Foi um espetáculo maravilhoso para as torcidas. Para nós também é muito gratificante jogar esse nível de jogo. Então, muito feliz e parabéns para as duas equipes. Mais um título para a Taubaté. Merece. Obrigado à cidade, obrigado à torcida. Obrigado a esse time maravilhoso que me trouxe de volta para cá. É muito emocionante estar aqui de novo.